É Wills, é Wills, é Wills É o Wilson, é o Wilson, é o Wilson Chato 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 Ei, não vou levantar mais desse sofá Quero curtir minha preguiça de boa Não me chamo pra fazer mais nada Hoje eu quero seu Ficato Minha cama ficou tão vazia Seu gibido ainda em cor Mas eu sei porque cê não fala Cê lembra das coisas que ainda magoam É que eu sou fraco Com a informação, assim eu travo Amargurado Depois que foi embora Meus dias ficaram tão chatos Eu me sinto amargo Mas eu não me sinto assim tão mal Isso me deixa puto Esses caras tudo igual Mas eu sou normal Eu percebi essa questão de tempo Preciso entender o momento Mas esse momento é tão Chato 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 Grana pra mim não traz felicidade Meu dinheiro é bom e eu não tô mentindo Depois que ela entrou na minha vida Todo o resto ficou tão Chato 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 Tchau, tchau.